Galo, 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 gal lado especial, maior ídolo da história recente do Galo, 372 jogos, 131 gols, nono artilheiro da histórica centenária história alvinegra. Já passou pelo Corinthians, onde foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 95, campeão carioca pelo Flamengo, campeão paulista novamente pelo São Paulo. Chegou o Galo em 97, onde foi campeão da Copa Comembol e campeão da Copa Centenário. Foi campeão também do Campeonato Mineiro de 99 e do Campeonato Mineiro de 2000. Você já sabe de quem eu estou falando. Comigo aqui hoje, Marques Batista de Abreu, nosso grande atacante Marques. Prazer viu Marques, prazerasso mesmo te receber aqui nesse bate-bola. Prazer é todo meu, vamos tocar de primeiro aqui. Além de todos esses títulos, Marques também foi campeão carioca pelo Vasco da Gama em 2003. É também recordista em número de jogos em campeonatos brasileiros com a camisa alvinegra. 190 a partida. Esse bate-bola está imperdível. Acompanhe. Como a maioria, eu sou de família humilde, que lá atrás havia um sacrifício muito grande pra dar uma condição pra mim, pra poder ir treinar. E devo tudo aos meus pais, né, que sempre me apoiaram. Sempre naquela dificuldade, de repente, de ter o dinheiro pro ônibus. Eles faziam a correria deles e não deixavam faltar em treino, sabe? E desde pequeno, assim, um objetivo muito grande e traçado, sabe? De me tornar um jogador profissional, né? E realmente, sim, comecei a minha base no Corinthians desde os 13 anos, né? Passei 10 anos no clube. Tenho muito carinho pelo Corinthians, né? Depois, uma passagem no Flamengo, São Paulo, sempre marcando, assim, com títulos, que foi muito importante também. Aqui no Atlético, sabe? O clube que eu mais me identifiquei na carreira, junto com o torcedor, com a cidade, que me acolheu muito bem, sabe? E depois, uma passagem muito curta no Vasco, foi pro Japão por duas temporadas, no Nagoya. Retornei ao Atlético, depois mais duas no Japão, aí já no Yokohama, Marinos, né? E agora, voltando pro Atlético de novo, dando continuidade à carreira. Eu acho que minha história aqui é muito mais de assistência do que de gols, né? De estar sempre fazendo um jogador atilheiro, né? Fiz muitos gols também, mas dificilmente a gente passa um jogo aí sem deixar um companheiro em condição de estar marcando, né? Acho que essa é uma característica que mais ficou marcada aqui no Atlético. Desembarcamos juntos aqui em 97, eu e Valdir, né? Pra jogar o Brasileiro. Assim, na época, meio que desacreditados, né? Porque você vinha emprestado de um clube e um desafio muito grande pra que desse certo, né? E eu encontrei no Valdir um grande parceiro. O entrosamento aconteceu muito rápido. O Valdir com aquela característica dele de estar vindo buscar também o jogo, muito forte. Bom pra fazer um dois e uma presença marcante dentro da área, né? Então, acho que causou muito bem. O Guilherme é aquele centroavante mais fixo de área. De um entrosamento perfeito também comigo. Depois sabia o posicionamento que eu gostava. Ele sabia onde ia botar a bola pra ele cabecear dentro da área, sabe? Acho que tanto um como o outro deixaram a sua marca. Com o Guilherme, de repente, as pessoas lembram com maior carinho, porque levamos o time a uma final de Campeonato Brasileiro, e ele superou a marca de mais de 28 gols, né? Que era do Reinaldo, né? Há uma Libertadores, que há 19 anos o time não disputava. Então, todas as situações deixaram essa dupla mais marcada, de repente, do que com o Valdir, né? Mas, assim, é sem dúvida nenhuma que foram jogadores que me ajudaram muito. E eu digo muito, assim, que se eu jogasse com cabeças de bagra, de repente, eu não seria, de repente, tão conceituado, tão lembrado como sou hoje, sabe? Eu sou tão lembrado dessa forma porque tive do meu lado também grandes jogadores que me ajudaram muito também. Ô, Marques, lembrando de 99, naquela final você não pôde jogar, jogou o Curé. E boa parte da torcida, da massa atleticana, acha o seguinte, pô, se o Marques estivesse em campo, a história seria diferente, até pela trajetória, pela forma que foi que nós eliminamos nosso grande rival, nas oitavas de Cruzeiro, em dois jogos, da forma que nós eliminamos vitória da Bahia. E aí fomos para aquele jogo decisivo contra o Corinthians que nós havíamos ganhado ao longo do campeonato, 4x0 no Maracanã, o Corinthians havia perdido o mano de campo. E aí não teve jeito, ganhamos de 3x2 aqui, e nos jogos finais perdemos 2x0, empatamos 0x0. O que você acha? Você acha que você poderia ter feito a diferença ali? Você acha que o Atlético poderia ter conseguido, enfim, sair campeão brasileiro naquele ano? Poderia, tinha potencial para isso, sim. Mas não foi, esse, de repente, foi o momento mais triste que eu tive aqui no Atlético, de ter batalhado tanto para chegar numa final, me sacrificado tanto junto com o time, e não ter conseguido jogar mais que meia hora das finais contra o Corinthians. E acho que, de repente, por ser um cara importante, ter um entrosamento ótimo com o time, tem certeza que eu fiz muita falta para a equipe. Mas é futebol, né, cara? Lamentei muito por isso, mas a vida seguiu, sabe? Seguiu e demos continuidade depois no trabalho, com novas histórias, com novos grandes jogos, né? Mas foi um final de ano naquela temporada muito difícil para mim. O Calil é um cara que conhece muito o Atlético, conhece do torcedor do Atlético, das exigências do torcedor, e a gente espera realmente, sim, que o ano que vem seja muito melhor do que foi esse ano, assim. E apostando muito que o Calil possa fazer um time muito forte, porque conhece futebol também. Eu não me lembro aqui de ter jogado quando ele esteve na frente de um time que não disputasse o título, né? E o Atlético é grande, tem que sonhar grande, tem que buscar algo maior, e tenho certeza que, com um planejamento adequado, a gente vai estar buscando coisas melhores em 2009. O que você está pensando para esse 2009 e para o futuro? Minha última frase foi como se eu estivesse já aqui o ano que vem, né? E o meu pensamento é esse, de estar aqui, dar continuidade ao meu trabalho, junto com o clube. Sinceramente, tenho algumas metas pessoais ainda a cumprir, me sinto muito bem para jogar futebol ainda profissionalmente, Ô Marques, e depois, o que vocês já têm pensado? Saíram algumas notícias em relação a alguma aspiração na vida pública e tal? É isso mesmo? É seguir esse caminho? Permanecer em Belo Horizonte, onde a família está adaptada, onde você se adaptou, perto das pessoas que gostam muito de você? É fazer a vida aqui mesmo? É, ficar em Belo Horizonte já é um fato, já, né? Assim, realmente, nós adotamos essa cidade como, para futuro, né? Para as crianças, para a gente estar realmente vivendo aqui o resto das nossas vidas, né? E, cara, fazer o bem, eu me sinto na obrigação de fazer o bem. E se realmente eu vier entrar na política, é só com esse sentimento de fazer o bem e retribuir tudo o que o povo mineiro fez para mim. Então, falando em povo mineiro, eu sempre peço, quando a gente está encerrando o nosso bate-bola aqui, que eu olhe para a lente e mande uma mensagem para o povo mineiro e para a massa do galo, o xodó da massa, Marques, está com você? A massa, assim, a massa do galo é, puxa, é só agradecimento, né? Eu conheço o Atlético de estar aqui há mais de 10 anos, né? É um torcedor que sempre me apoiou, sempre gritou meu nome com o maior entusiasmo possível, sabe? E procuro retribuir sempre da melhor maneira, me matando em campo, né? Então, o torcedor do galo é só muito obrigado, né? E que compareça. O Atlético sem o torcedor, ele é comum. E esse clube não pode ser comum, porque o diferencial dele é aquele grito da arquibancada. Então, torcedor do Atlético, um forte abraço aí. É isso aí. Falou muito obrigado. Muito obrigado a você, Marques. Confesso, viu, massa do galo, que fazer essa entrevista foi para lá de especial. Confesso que eu estou travadaço aqui, porque tem o lado do torcedor também, não tem como não ter. Mas é um prazer receber um atleta profissional do gabarito da capacidade, que joga o filho da bola e veste com muito orgulho e com muita honra o nosso manto sagrado. Massa do galo, um abraço. Até a próxima. A gente se vê. Tchau.